O Caceta Alerta também vai mostrar a situação das famílias. No bairro Ayrton Senna, cerca de 20 famílias já tiveram que abandonar suas casas. Outras 30 deverão deixar suas moradias até o final do dia. Os moradores pedem a presença das equipes da Defesa Civil. Fecha a reportagem. Edivaldo Souza, um dos bairros mais atingidos pela cheia do Rio Acre, é o Ayrton Senna. Em algumas residências a água já está à porta. É o caso desta residência que a gente acompanha aí nas imagens. Olha, a água está quase entrando no assoalho da casa. Vou conversar aqui com o seu Edivaldo, proprietário. Todo ano de enchente é assim. Todos os anos. Durante 20 anos que eu moro aqui, é todos os anos. O senhor vai permanecer até quando aí na casa? Rapaz, até quando Deus quiser, né? Porque a mulher não queria ir para a cidade do povo. Eles fizeram a proposta para levar ela para a cidade do povo. Vou ver. Ele ensinou como desistente, né? Desistência. Aí é por isso que nós dando tampo lá, eu acho, né? Quantos filhos, hein? Quatro. Vai pedir a Deus que baixe, né? Baixe, mas para a primeira a gente está tirando logo as coisas, né? Subiu rápido. Subiu rápido. Rápido mesmo. Desde as três horas que nós estamos tirando coisa daqui, já. E todos os anos é essa peleja aí. Inclusive, o governo falou que ia tirar a gente daqui antes dessa lagação, né? Até agora, tiraram um monte de gente. Eu que tenho necessidade de sair daqui, que trabalho com comércio, até hoje, não saí daqui. Quantos filhos aqui? Aqui, senhor, nós somos três, são cinco pessoas aqui. Edivaldo, todos nós estamos em outro ponto aqui do bairro Ayrton Senna, na rua Campo Grande. A gente pode perceber que onde passava a rua agora se transformou em um rio, né? Porque as águas do rio Acre tomaram essa parte aqui do bairro. Eu vou conversar com a presidente da Associação de Moradores, a Vânia. E quantas famílias já foram atingidas pela cheia do rio Acre, Vânia? Bom, nós, em média, 20 famílias já foram atingidas no nosso bairro. E nós estamos muito preocupados porque a água vem subindo bastante rápido. E a preocupação é se também o parque de exposição já está pronto, né? Que o prefeito disse que ontem que iam começar a organizar. Nosso prefeito esteve no bairro, Marcos Alexandre esteve presente, mais a Defesa Civil, né? E falaram que eles estão organizando já o parque de exposição para receber as famílias. E a nossa preocupação é essa mesmo, né? Que as famílias vão... A gente está vendo que o rio está enchendo bastante e que aqui, como vocês estão vendo, já atingiu mais de 20 famílias só nessa área aqui que a gente mora, nesse pedaço, né? Pedindo a presença mesmo da Defesa Civil aqui para poder ajudar a gente. A remoção dos objetos, né? Das casas. Portanto, é isso, Edvaldo Souza. Muitas casas já completamente alagadas aqui no bairro Ayrton Sena. E a presidente da Associação de Moradores pede a presença da Defesa Civil para retirar os objetos das famílias que já estão sendo também atingidas pela cheia do rio Acre. Do bairro Ayrton Sena, Senil do Melo, para o Gazeta Ler. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto